O Pilobolus Dance Theatre traz aos palcos da Inglaterra o seu êxito internacional, Shadowland. O espetáculo integra teatro de sombras, dança, elementos de circo e música, usando ecrãs para criar uma performance que mistura imagens projetadas e coreografia. No primeiro plano, o grupo conquistou destaque com a atuação. Na 79ª cerimónia dos Oscars, em 2007, o espetáculo foi já visto por um milhão de pessoas em todo o mundo. A técnica da sombra faz parte das brincadeiras de todos nós quando crianças, por isso é universalmente perceptível. Ao mesmo tempo assistimos a um espetáculo que nunca vimos antes. Não é uma história tradicional. É algo que inventámos, pura ficção, tem corrido muito bem. Já andámos em torneio há seis anos, agora na Europa, mas antes no Médio Oriente, Extrema Oriente e América do Sul. O espetáculo faz-nos conhecer uma adolescente que vai crescendo, acompanhá-la no seu mundo de sonhos, a Shadowland. Neste mundo paralelo, ela encontra uma série de estranhas criaturas. Um elemento do espetáculo que cativa particularmente o interesse do público é quando os artistas mostram como criam as imagens. Felizmente, são poucos os problemas de ordem técnica e Yalango acredita que o público pode experimentar algo de mágico neste espetáculo. Este espetáculo é em parte teatro, em parte dança ao vivo, em parte cinema. É cinemático, é mágico. É um espetáculo de magia. Shadowland foi criado em colaboração com o Stephen Banks, guionista famoso em séries de animação populares como o SpongeBob SquarePants. Shadowland está em cena no palco do Sadler's Whales Peacock Theatre, em Londres, de 11 a 30 de março de 2014.